Oi gente, eu sou a Beatriz Silva. Sejam bem-vindos a Santa Cruz TV. Louvado seja bem-vindo, adote no calendário, Santa Cruz de Santa Rita, Santa Cruz do Santuário. Você está assistindo a Santa Cruz TV Web, sua TV na internet. Pedra Céu, comunicando você. Celulares, notebooks, tablets, recargas e acessórios. Pedra Céu, na rua Heloide Souza, no centro de Santa Cruz. Academia Nada Vida Fitness, com dança, fisioterapia, hidroginástica, judô, musculação, natação infantil e muito mais. A Academia Nada Vida Fitness é um espaço para toda a família. Estamos sempre buscando trazer o melhor para nossos alunos, com profissionais capacitados, para melhor atendê-los. A Academia Nada Vida Fitness, em Santa Cruz, na rua Cosme Ferreira Marques. Aqui em Santa Cruz, você conta com Dinho Céu, onde você se comunica. Tudo em celulares, acessórios e recargas em geral. Dinho Céu, na rua Manuel Cícero de Lima, número 21, próximo ao Banco do Nordeste. Dinho Céu, na rua Cosme Ferreira Marques.